Câmeras capitam o Cesar Black no closet. Será se é possível que o Cesar Black desista do reality show? Lembrando que o Cesar Black é muito orgulhoso e também o Cesar Black é covarde ao mesmo tempo. A gente pode considerar esses dois fatores como uma desistência, não querendo encarar ali a roça, né? O Cesar Black optar pela desistência pra não sair com rejeição, não pegar ali 0,90% dos votos, quem sabe, né? Vai que a gente faz um mutirão meio forte aqui e ferra com o Black. Mas de qualquer forma, a gente... Vamos ver esse momento que foi capturado e a câmera, né? A casa já cortou pra não ficar passando durante muito tempo ali no closet olhando para o nada. É, olha a cara do Black, velho. Mano, olha a expressão do Black. É de frustração mesmo, meu. Deu errado, né, Black? Deu muito errado, velho. Pensa, pensa, meu. Pensa. Vai pensando quais serão as próximas estratégias adotadas e tals. Ele já tava falando ontem pra Kali que não vale a pena ficar passando na TV sem imagem dele. Não, tá sendo boa aqui fora. Então, né, ele tá colocando tudo isso em... possivelmente na cabeça dele em uma... em um bloquinho, né? Tipo, tá colocando de um lado coisas boas que podem acontecer com ele se ele continuar na Fazenda ou coisas boas que podem acontecer com ele se ele desistir, né? O Lucas desistiu e favoreceu o grupo. Será que ele também pode acreditar nisso? Pô, se eu desistir, eu posso favorecer a Kali no jogo? Não sei. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like que a gente volta mais tarde com mais vídeo, beleza? Não se esqueça de seguir a gente no Facebook também. É nóis!